Motorista há mais de 30 anos, Jacques Davan lembra a amizade que mantinha com o deputado estadual e ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho, falecido em 1º de janeiro deste ano. Jacques foi taxista e tinha ponto em frente a uma das empresas do deputado na década de 1980. Atualmente, Jacques trabalha como motorista de uma van e faz transporte alternativo de passageiros entre as cidades de Caxias e Codó. A morte de Dr. Humberto deixou um vazio na vida do motorista e amigo do político. Dr. Humberto sempre foi meu amigo, desde que a gente se conheceu, tornou amigos. E ele sempre dizia nas reuniões que a gente estava, inclusive lá na Câmara em São Luís, um dia a gente estava lá, quando ele me viu, o Jaime me mostrou, o Careca está ali. Ele disse, Careca, vem para cá, esse aí é meu amigo. Ele sempre falava onde eu estava, que ele estava, e dizia, ó, esse aqui é meu amigo. E eu tinha ele como amigo mesmo, de verdade. Por conta da amizade com o Dr. Humberto, Jacques Davan resolveu estampar no carro de lotação a foto e uma frase em homenagem ao político. A homenagem simples foi feita de coração, segundo ele. E ali aquela foi um colega que me deu lá na frente da Caixa de Saúde. Ele fez para mim e me deu. No dia 1º de fevereiro, completa 30 dias de falecimento de Humberto Coutinho. Uma missa será realizada na Igreja Catedral de Caxias. A família estende o convite a todos os amigos e admiradores do político. O Dr. Humberto, para mim, não era só um amigo, não. Era como se fosse um padre. O homem que mais me ajudou em Caxias, chama-se Humberto Coutinho. A falta, a perca muito grande para Caxias, para mim, para Caxias e para o Maranhão. Eu vou pelo homem bom que ele era, que Deus tem em bom lugar.